Eu nem acredito que ele vai casar, sabe? Eu conheci ele pequenininho, eu lembro do Bruce bem garoto e os pais dele morrendo e tudo E agora ele é um homem, olha, eu sempre choro em casamento Tá, tu já tá sabendo disso, mas amanhã sai nos EUA Batman número 50 Que é a grande edição que o Tom King tava preparando Onde o Batman vai casar com a mulher gato Já tem spoilers rolando por aí, até o Tom King tuitou dizendo que não tava muito feliz com isso Mas eu consegui fugir desses spoilers e a única coisa que eu sei é que eu maratonei todas as edições que me faltavam do Batman Eu tava aqui na edição 20 e poucos junto com a Panini, aí eu saltei até a edição 50 A ideia desse vídeo é fazer um resumão do que aconteceu sob o ponto de vista do casamento, certo? Eu não vou soltar spoilers sobre outras coisas nem nada Na verdade eu diria que esse vídeo tem spoilers leves e a ideia mais é te situar do que aconteceu pra esse grande momento do Batman Caso tu queira ler direto a edição 50 ou se tu tá querendo fazer uma retomada pra lembrar, enfim Oficialmente, o pedido de casamento, ele rola na edição número 13 da Panini e mais especificamente em Batman número 24 Só que as raízes disso vem lá do bottom, que é quando o Batman encontra o Thomas Wayne no Flashpoint E o pai dele diz, olha só, Bruce, desista de ser o Batman e procure felicidade E aí que nessa edição 24, o Bruce justamente vai conversar com a Gotham Girl E ela convence ele de que, olha só, tu não tem que ficar com medo de ser feliz Busque felicidade, sim! E aí que vai rolar o grande momento que rodou a internet toda Que é essa página onde o Bruce pede a Selina em casamento Desenhada pelo David Finch E agora se preparem, tudo que acontece a partir daqui no run do Tom King Tem alguma relação com o casamento Só tem acho que uma história que não tem relação direta com isso O resto é tudo uma preparação pro que vai acontecer O primeiro arco que acontece depois do pedido de casamento É a guerra das piadas e das charadas Que na verdade é o Bruce Wayne deitado numa cama com a Selina Desabafando Ele resolve contar o maior erro dele, o maior segredo do Batman E isso é muito interessante porque é simbólico Pensa que o cara agora ele vai passar o resto da vida com essa mulher A princípio o amor da vida dele Então nada mais justo do que ela conhecer cada detalhe do passado do Batman Os medos dele, as vergonhas E é muito legal como a Selina encara isso Ao invés dela criticar o Bruce ou algo assim Ela pega a maior fraqueza dele e tenta transformar em algo melhor, sabe? Tenta ajudar ele Isso, nossa, olha como faz sentido dentro da ideia de alguém que vai casar Tu precisa de um companheiro Que vá lá e resolva os seus problemas Que te ajude nos seus problemas, na verdade Eu fico imaginando como a esposa do Tom King deve ser uma mulher feliz Porque esse homem, esse homem entende de relações entre casais Na sequência vem o arco Regras de Noivado em 4 partes Que é basicamente o contrário Enquanto na Guerra das Piadas e das Charadas O Bruce foi ajudado pela Selina Aqui ele vai tentar resolver os problemas do passado dela Pra que, enfim, a relação dos dois ocorra direitinho O que eu acho legal dessa história É que o Tom King resolveu colocar O ponto de vista do Damien sobre o casamento do próprio pai O que faz todo sentido, sabe? Porque, pô, ele é um filho de outro casamento, vamos dizer assim Então como vai ser a reação do garoto? Ah, mas esquece esse arco O que eu acho que todo mundo tava querendo ler É o Super Amigos Que acontece nas edições 36 e 37 Onde o Superman, a Lois, o Bruce e a Selina Resolvem sair num encontro de casais Sim, o legal é que aqui a gente vê A reação do melhor amigo do Bruce ao casamento Que é lá o Super Homem E é bem legal, tem umas surpresas E o Tom King estabelece muito bem Quem é o Batman e quem é o Superman É legal Depois vem a edição número 38 Que ela é mais isolada E ela corta o arco Super Amigos exatamente no meio E é muito boa, na verdade, essa edição Acho que é uma das coisas mais legais que o Tom King fez E ela não tem nada a ver com o casamento Na verdade, ela trata sobre o Bruce Ajudando um garoto órfão Que tem toda uma relação lá com os pais Que morreram É, vamos dizer assim, um espelho do Batman Com o Bruce indo lá A ajudar ele Agora a gente vai pra mais duas edições Onde o Tom King vai testar o amor do Bruce Ele sai numa missão junto com a Mulher Maravilha O que enche a Mulher Gato de ciúmes Mas é muito legal porque É um teste, vamos dizer assim Do quanto o amor dele é verdadeiro Por ela E, enfim, aí vocês vão ter que ler pra saber Essas são as edições 39 e 40 Lá da revista dos Estados Unidos E aí a partir da 41 até a 43 Tem um arco em três partes Meio chato Envolvendo a era venenosa Mas eu acho que a intenção dessa história pro casamento É mostrar a Mulher Gato e o Bruce Se ajudando pra derrotar uma vilã Então tu vê toda uma sintonia dos dois Eles se ajudando Eles formam um casal muito bonito E se completam, veja só A edição 44 é o Tom King com preguiça Então ele resolveu fazer uma história filler Onde a Selina vai atrás de um vestido de casamento Só isso E aí na 45, 46, 47 Tem um arco Sério, é muito legal de ler Que é O Presente Basicamente temos o Gladiador Dourado Tentando encontrar um presente Pra dar pro Bruce e pra Selina Por conta do casamento E aí tem Viagem no Tempo Sério, a história é divertidíssima Procurem ler E até meio pesado assim Meio tensa Porque tu espera assim De uma história normal da DC E a gente tá chegando perto do casamento Agora tem as edições 48 e 49 Que são basicamente as últimas que saíram E essas são muito importantes Porque Pensa que Quem é que ama mais o Batman Sem ser a Selina e os pais dele? Sim, tu pensou na pessoa certa O Coringa Então a gente tem o Batman A Mulher Gato E o Coringa Na mesma trama Sério E até eu vi uma galera nos Estados Unidos Chamando de A Piada Mortal Da Mulher Gato Porque Rola umas coisas bem legais assim Na história E pra mim foi memorável Assim Uma história que todo mundo vai lembrar Pelo resto da vida Desse run do Tom King Bom Acho que em resumo é isso Agora esperar até amanhã Pra ver O que acontece nesse casamento Foi legal o run do Tom King até aqui? Eu acho que foi Só que Ele se perdeu muito nessa questão do casamento Porque Parece que as histórias eram meio feelers assim E perdeu aquele tom de seriedade E inovação Que ele tava aplicando lá no começo do run dele Lá com Eu Sou Suicida Eu Sou Gotham Ficou uma coisa mais teatral Sabe? Porque Querendo ou não A ideia do casamento é meio É meio boba Vamos dizer assim Porque Enfim É o Batman Mulher Gato Não que eu não goste Eu acho que É interessante assim Tu ver a perspectiva do Batman Com alguém cuidando dele Principalmente sendo Um par romântico Tem uma cena muito boa Por exemplo Que o Batman resolve sair numa missão Ele tá saindo da Batcaverna E ele coloca uma roupa Especial pra aquele momento E aí a Selina Kyle vai lá Aponta pra ele E dá uma risada Tipo Cara Tu tá ridículo com essa roupa Então Pensa que É uma presença diferente Normalmente teria o Alfred lá Pra dizer sim patrão E não Agora a gente tem uma menina Ali pra Pra falar real pro Batman Olha como foi muita coisa Relacionada ao casamento Lá da edição número 33 Até a edição número 50 Só se fala disso Teve só ali a 38 Que serviu pra dar uma brecha Assim E a gente vê um Batman detetive Mas É isso Até amanhã Vai ter um programinha Comentando este grande evento Que é o casamento do Batman Eu vi que tem uma galera desenhando Tem até o Frank Miller Ali no meio Então eu quero muito dar uma lida Tu tá preparado pra esse evento? O que que tu tá esperando? Comenta aí embaixo tá? Por favor Sem spoilers ainda Se tu já leu lá O que o New York Times falou Não comenta aqui embaixo Tá bom? Tchau Tchau